Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Altura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão A ponta errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão É tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Altura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Botei a geladeira pra depois lotar a garagem Aperta lá, aperta lá Aperta lá, aperta lá, aperta lá, aperta lá Criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns abusos, hoje passo de uso Se a polvilha fala, esse é o Wesley alemão Que vida avança, viva a liderança Cada dia avança Eu ameço, percebi lança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos da coteira Só desencantei o zanta corneteira São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite meu momento Se eu tirar o pino da granada, né por mal não sobra nada Me dança até no vulgo, me chame de autor de gato Aperta lá, aperta lá, aperta lá